Olá, pescadores apaixonados! Hoje, mergulharemos no universo da pesca com a revolucionária isca Utitelit 160. Esta isca soft de silicone promete transformar suas pescarias, e vou revelar todos os detalhes que você precisa saber. Fique até o final, pois a inovação está prestes a surpreendê-lo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e não perca nenhum detalhe. Vamos começar! A Utitelit 160 é muito mais do que uma isca, é uma obra-prima de silicone que promete revolucionar suas técnicas de pesca. Prepare-se para descobrir o que a torna única. Feita de silicone macio, a Utitelit 160 oferece uma textura irresistível para os predadores, garantindo uma ação natural e atrativa na água. Disponível em lotes com até 10 unidades, você pode escolher entre tamanhos que variam de 3,5 cm a 4,5 cm. Além disso, as cores são variadas, permitindo uma adaptação eficaz às condições do ambiente. Com um design inovador de cauda paddle, esta isca pode ser utilizada com recolhimento contínuo em meio à água, proporcionando uma ação irresistível aos peixes. Explore a versatilidade da Utitelit 160 na técnica de Pindoco com Jig Red, garantindo uma abordagem eficaz para diferentes situações de pesca. Em resumo, a Utitelit 160 é a isca que vai revolucionar suas pescarias, oferecendo maciez, versatilidade e inovação. Se você está animado para explorar as águas com a Utitelit 160, confira o link na descrição para adquirir a sua. Boas Pescarias!